E aí, pessoal, estou aqui na feira Teoflotone, com as pedras mais top das Indicolitas, fantásticas, fantásticas, pedra que não tem lado para olhar, turmalina Indicolita, das mais raras, super top, super top, uma com 20 quilates, a outra com 6,5, 8,5 e uma outra aqui de 10 quilates? Está marcando aqui ou não? Está os pesos aqui, eu não estou conseguindo entender, 505, 505, 6,67, 7 quilates, essa aqui é 7 quilates, aqui 20,55, 20,55, as mais lindas rubilita aí, gente, olha aí, linda e fantástica, extraordinária a pedra.